Bem senhoras e senhores, nós estamos aqui no meio do mato, atrás da delegacia, que um corpo foi encontrado já em estado de decomposição e a polícia militar vai verificar a situação e ver a veracidade desse acontecido, muitos curiosos no local, porque estão verificando aonde ligaram para a polícia militar para informar o ocorrido, aqui nós estamos, o cheiro é intenso, vamos se aproximando. O que é que está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Obrigado.